Deputados, senhora deputada, disse que está aqui presente também, aos colegas da imprensa, aos funcionários dessa casa e àqueles que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa e pela Rádio Digital. Eu queria fazer aqui um registro muito importante, deputado Dalmo, até pelo histórico. Eu sou jornalista e a gente lembra que quando a gente está acompanhando a matéria ao longo do tempo, a gente chama os box, que é a cronologia dos fatos. E eu citei uma coisa, deputado Jean Loureiro, que eu prezo e que eu defendo é a palavra. Deputado Vicente, se quer me deixar instigado a provar alguma coisa é quando eu falo a verdade e a pessoa diz que eu não estou falando a verdade. O meu maior patrimônio é a minha palavra. Ponto. O papai sempre ensinou para os filhos que o homem, o maior patrimônio de um homem é a palavra. E que o homem sempre tem que ter crédito. E para ter crédito, ele dizia assim, meu filho, você não precisa ter tudo na vida. Basta você ter crédito, os que possam te ajudar. A vida é essa. E eu queria trazer para vocês uma cronologia de algo que há algum tempo eu já vim falando. E que ontem fechou, não da forma como eu gostaria lá do início, mas fechou esse assunto que eu estou falando há já algum tempo. Eu queria que a assessoria colocasse no telão, eu pedi para que fosse colocado, porque na verdade eu vou falar sobre os 20 milhões do Badesc que a prefeitura de Joinville assinou ontem. Dos 20 milhões, deputado Dalmo, só chegaram 13 milhões. E isso eu fico chateado. Por quê? Olha aí. Dia 7 de fevereiro de 2013. Pode passar. Eu fui com o prefeito, talei o prefeito Udo, ele tinha recém-assumido a prefeitura, eu tinha recém-perdido para ele no segundo turno, peguei o prefeito, ao qual eu tinha perdido, peguei e trouxe ele no Badesc. Quem era o presidente era o João Paulo Kleinobin. Ali de costas está o secretário, à época dele, de infraestrutura, Romualdo. Ao lado, o secretário de finanças da fazenda, Nelson Corona, e o prefeito Udo. Eu levei no dia 7 de fevereiro de 2013, o prefeito, que foi o primeiro prefeito a saber do juro zero. Por quê, deputado Jean? Quando tem um poço d'água, quem chega primeiro, toma água limpa. Essa aqui diz o ditado. O quê que eu fiz, deputado Dalmo? O prefeito de Joinville, até porque era a maior prefeitura, como isso era per capita, tinha maior coisa. Eu levei o prefeito, e ele veio com o secretário Romualdo e o Corona, lá. Dia 7 de fevereiro de 2013, nós conseguimos esse recurso de 20 milhões, e o prefeito saiu de lá. À época, o Kleinobin falou assim, prefeito, o senhor era o primeiro a saber. Antes do governador lançar o programa, o que ele precisava? Precisava apresentar as certidões, as negativas e os projetos executivos para o recurso fazer. Eu estou falando de dia 7 de fevereiro de 2013, 28 meses atrás. 28 meses atrás. Pode passar a próxima. O que aconteceu? Não resolveu, não resolveu, não renoveu. Dia 28, pode passar mais um. Dia 28 de novembro de 2013, eu cheguei para o prefeito, percebendo a demora na liberação do recurso, eu procurei de novo o prefeito, para saber o que estava acontecendo. Aí o prefeito levou para uma reunião com o governador Raimundo Colombo, o presidente do Badesco, João Calumbin, para esclarecê-lo sobre o programa. Todos acreditaram que a partir daquele momento, o Joinville iria receber realmente a verba de 20 milhões. 7 de fevereiro, já estou em novembro, final do ano. Como não estava acontecendo, não estava acontecendo. Bom, passou, passa mais uma lá. Em maio de 2014, como não saía nada, eu peguei e fui lá no Badesco. Cheguei lá no Badesco, bati na mesa e disse, poxa, mas como é que pode? Não sai o dinheiro do Badesco lá da prefeitura. E eu já vim aqui em fevereiro, vim em novembro e não sai. Aí o que aconteceu? Passei vergonha. Por quê? Porque a pessoa lá, a Eveleza, ela me mostrou, deputado Daum, que o dinheiro em maio de 2014, o dinheiro da prefeitura não saía porque a prefeitura não tinha apresentado nem projeto técnico e nem as certidões e nem as negativas. Vim nessa tribuna, nesse dia aí, tem aí. Quem quiser procurar lá no YouTube, pode procurar em maio de 2014, um depoimento desse deputado aqui na tribuna dizendo, passei vergonha. Sabe aquele negócio quando o deputado vai lá brigar pelo município, daí chega lá e vê que o prefeito é incompetente de não fazer as coisas? Aí a gente quebra a cara? Pois bem, pode passar mais um. 5 de fevereiro de 2015, 24 meses depois, eu aproveitei a visita do Raimundo Colombo que fez lá, e daí ele conseguiu fazer a assinatura do contrato do Badesc, mas só iria disponibilizar 4 milhões dos 20, porque ele só tinha conseguido apresentar os projetos de 4 milhões, era quase 4 milhões, 3 milhões e pouco. 5 de fevereiro de 2015, ontem, ontem, eu participei da assinatura do convênio do Badesc, assinei como testemunha, só que qual é a minha bronca? É como a prefeitura demorou, comeu mosca, pagou sapo, foi incompetente, não conseguiu as certidões, não conseguiu apresentar, aí eu tive que ouvir gente, eu tive que ouvir do governador uma frase, o governador falou assim, e daí isso me deixou muito chateado, porque o governador falou assim, prefeito Udo, o senhor é o último prefeito que nós estamos assinando, ele foi o primeiro a saber do projeto, ele foi o primeiro, aí eu vi deputado Vicente Caropreso, que a Bíblia se confirma, a Bíblia diz os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, pois bem, o governo Udo fez questão de fazer cumprir a Bíblia, porque ele foi o primeiro prefeito a saber, o último a assinar, e pior, era 20 milhões, por conta da demora, da incompetência, da perdida lá, do governo, ele só conseguiu assinar 13 milhões, perdeu 7 milhões, 7! Aí está, para encerrar, pode passar o próximo slide, agora olha só, a matéria que saiu hoje no Jornal da Notícia, Badesco libera verba para 48 ruas de Joinville, essa foto que está ali, está lá em cima lá, o crédito, Jackson, da assessoria de comunicação da prefeitura, aí a prefeitura manda a foto para o jornal, e cortaram eu lá, cortaram lá, cortaram meio o ombro do Udo lá, cortaram meio o ombro do Udo, coitado do Udo, ficou com o ombro cortado, porquê? Deus o livre, apareceu o Kennedy aí, mas peraí, porquê que cortaram eu? Não, mas aí olha só, eles cortaram, mas deixaram a minha mão, e sabe o quê que a minha mão está fazendo ali? Assinando o contrato como testemunha, é uma barbaridade, agora olha só o outro jornal, a notícia do dia, pode passar, olha só, a mesma, aí o notícia do dia, usou a foto da assessoria de comunicação, e colocou lá o presidente do Badesco, o governador, aparece o prefeito Udo, aparece a minha carequinha ali, e a do presidente da Celeste, o Cleverson, ali, mas engraçado, volta lá a anterior, e a foto da prefeitura, o prefeito, mas deixa eu dizer uma coisa para o deputado Padre Pedro, ontem quando eu cheguei lá, no evento, eu senti que eu estraguei a festa de alguém, aí cheguei lá no governo, aí a moça lá do governador perguntou assim, o senhor deputado vem aqui, eu vim participar da assinatura do governo do Badesco, a prefeitura de Joinville, nisso daí, o deputado Dalmo, o Udo deu uma bufada, tipo assim, o que está fazendo aqui? Mas peraí lá, coronel, fui eu que levei o homem, meu pai fala aqui, o pior dos pecados, é a ingratidão, o pior dos pecados, é a ingratidão, e é difícil, quando você faz de tudo, para ajudar a sua cidade, a incompetência de um governo, e a ingratidão do governo, faz com que o munícipe, a cidade, perca, deputado Vicente Caropreso, sete milhões de reais, então, eu estou aqui para dizer para o povo de Joinville, de Santa Catarina, estou contando a história, estou relatando os fatos, e contra os fatos, não há argumento, por quê? Porque eu gosto da verdade, e prefeito, não seja tão ingrato, Joinville não merece isso, muito obrigado, senhor presidente, permite a parte do deputado, claro, a parte do deputado, deputado, estava conversando com a deputada Adice, da Palhoça, deputado Mário Marconi, de São José, e eu que sou de Florianópolis, e nós vamos pedir informações, ao Badesc, se a prefeitura de São José, Florianópolis e Palhoça, conseguiu enviar todos os documentos, para ver se ele também não perder, até porque, talvez, a ingratidão, o fato, não seja exclusividade, de uma prefeitura, do norte do estado, quando eu fui deputado federal, ingressei com uma emenda, para construir, 32 academias da saúde, numa capital de estado, de determinado estado da federação, que o excelente sabe qual é, essa emenda foi apresentada, por orçamento de 2012, quando exerci o mandato em 2011, o recurso foi liberado, após o período eleitoral, foi licitado, essas obras, só que, só conseguiram, ser entregues, executadas em 2013, as emendas, de minha autoria, na condição, de deputado federal, as 32 academias, em grande parte, já foram construídas, inauguradas, eu não tive, nem condição, de botar o meu braço, na foto, porque eu não fui convidado, para participar da inauguração, então, nem o meu braço, pode estar na foto, o único documento, que eu posso usar, é a declaração, da Câmara Federal, que mostrava a minha emenda, e a liberação, do ministro dos esportes, tenho que agradecer, o governo, já liberado todas as minhas emendas, para aquela cidade, mas, eu entendo, e acho que, o nosso papel, realmente, é de ajudar as prefeituras, e acho que, ninguém é dono, recentemente, ninguém é dono, de uma obra, quem tenta ser dono, de uma obra, hoje, vai quebrar a cara, porque a população, quer que a obra aconteça, seja por meio, de um prefeito, de um deputado, de quem quer que seja, e acho que o nosso papel, evidentemente, é independente do que acontecer, somar forças, e continuar ajudando as cidades, obrigado pela parte, deputado. Mais um minuto, para o deputado, que é, não desculpe, deputado Jean, eu, eu espero ser convidado, para a inauguração, daquilo que ainda vão fazer, porque eu relatei aqui, a cronologia, do primeiro processo, que é apresentar, e conseguir a liberação, agora, com relação, às inaugurações, aí, eu não, nem sei, se eu vou, se vai aparecer, minha mão, mas pelo menos, tem um registro, na foto, e eu quero agradecer, a assessoria de imprensa, da prefeitura, que registrou, a minha assinatura, nesse processo, para validar, toda aquela palavra, que eu falo, desde fevereiro, valeu, assessoria de imprensa, que não deixou, de registrar, a minha validação, nesse convênio, muito obrigado, senhor presidente.